Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Shapiro, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui na Folha Dirigida para corrigir o simulado voltado para o TCM, concurso de técnico de controle externo, para o TCM do Rio de Janeiro. A gente vai iniciar agora a correção de 14 questões de administração financeira e orçamentária. E você vai estar comigo também nas 14 questões de direito financeiro. Vamos começar aqui com as questões de administração financeira e orçamentária, iniciando aí pela questão de número 73. Beleza? Vamos lá. Com base nos dados de uma determinada prefeitura, contidos na tabela abaixo, referentes a 31 de dezembro de 2015, assinale a alternativa correta. Então, antes mesmo de a gente ver essa tabela, vale lembrar que os dados ali foram extraídos de uma determinada prefeitura nesta data, ou seja, ao final do ano, no encerramento do exercício financeiro. Então vamos ver que tabela é essa. Vamos lá. Então, tem uma tabela aqui que discrimina as despesas liquidadas, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, receita prevista, depósito em garantia, receitas arrecadadas e por aí vai. E vamos ver o que ele pergunta, né? É interessante. Na letra A, ele pergunta sobre o valor registrado como receita extraorçamentária. Vamos ver se alcançou o montante de 45 mil. Na letra B, ele fala que o resultado orçamentário foi superavitário em 5 mil. Vamos conferir, a gente vai ter que fazer essa continha. Letra C, ele fala de novo sobre o resultado orçamentário. E letra D, ele me pergunta se houve um excesso de arrecadação. Então vamos lá. Vamos voltar na tabela, porque eu vou precisar dos dados. E eu vou começar fazendo da seguinte forma. Primeira coisa, qual foi, pra gente ver se houve o excesso de arrecadação. Vamos lá. Vamos ver se houve excesso de arrecadação. Porque isso tá lá na letra D, né? Vamos ver se houve um excesso de arrecadação. Qual foi o montante da receita prevista no orçamento? Aqui, ó. A receita prevista foi no montante de 100 mil. E qual foi a receita arrecadada? 65 mil. Opa. Então, eu arrecadei além do previsto pra dizer que eu tive um excesso de arrecadação? Não. O excesso de arrecadação é isso, né? É arrecadar além do previsto. Eu tive aqui um excesso de arrecadação? A receita prevista no orçamento era de 100 mil. E a receita que eu acabei arrecadando, 65 mil. Houve um excesso de arrecadação? Não. Tá descartada essa hipótese. Então, não pode ser a letra D de dado em hipótese alguma. Tá certo? Não houve excesso de arrecadação. Bastava ver a receita prevista e a receita arrecadada pra perceber se houve ou não excesso de arrecadação. Obviamente, esse excesso de arrecadação só pode ser relacionado às receitas orçamentárias. E não houve um excesso de arrecadação. Então, a letra D, você já pode descartar aí. A letra B e C falavam sobre resultado orçamentário. Esse resultado orçamentário, se for positivo, a gente vai chamar de superávit. Se for negativo, a gente vai chamar de déficit. O que que é o resultado orçamentário? É o confronto. É o confronto entre receitas e despesas. Tá certo? Isso é resultado orçamentário. Se a receita, no exercício de 2015, for superior à despesa, eu vou ter um superávit orçamentário. Agora, se a receita for inferior à despesa, eu vou ter um déficit, um resultado negativo. Então, se for receita maior que despesa, resultado positivo, superávit. Se a receita for inferior às despesas, o resultado é negativo, que a gente chama de déficit. E se houver uma tremenda coincidência das receitas serem exatamente iguais às despesas no orçamento, aí eu tenho um resultado nulo. Não é nem superávit e nem déficit. Beleza? Bom, vamos apurar esse resultado. Lembrando que, orçamentariamente falando, pertencem ao exercício financeiro as receitas arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Então, para apurar esse resultado e confrontar lá com as opções B e C, eu preciso das receitas arrecadadas e das despesas empenhadas. Eu não sei se essa informação aqui, relacionada à despesa, veio de graça na minha tabelinha. Vamos ver. Ele discriminou aqui qual foi o valor da receita arrecadada? No caso da receita, sim, ó. Tá aqui, ó. A gente já sabe que é de 65 mil. Mas ele discriminou qual foi a despesa empenhada necessária para fazer o confronto com a arrecadada e saber se a gente teve resultado positivo ou negativo? Não. Pode olhar aí que ele não deu o valor da despesa empenhada. Mas ele me deu alguma pista. Não é possível, porque eu preciso saber qual é o valor da despesa empenhada para poder confrontar com a receita arrecadada e fazer a apuração do resultado orçamentário naquele ano. Que pista é essa? Bom, vamos fazer o seguinte? Eu preciso descobrir o valor da despesa empenhada. Então, ó. Porque o da receita arrecadada, eu já sei. Então, eu sugiro que a gente faça o seguinte. Aqui comigo, ó. Você tem, na ordem cronológica das fases da despesa pública, a fase da fixação, a fase do empenho, a fase da liquidação e a fase do pagamento. Então, vamos lá. Quanto foi a despesa fixada no orçamento? Vamos lá. Tem essa informação aí de despesa fixada? Deixa eu ver aqui. Despesa fixada. Tem que ter, né? Aqui tem despesa liquidada, operações de crédito, receita, depósito, receita, despesa orçamentária paga, economia de despesa, depósitos judiciais e despesa fixada no orçamento. Tá aqui, ó. A despesa fixada foi no valor de 100 mil reais. Tranquilo. E aqui eu tenho uma informação muito importante pra eu descobrir qual foi o valor da despesa empenhada. Ele me diz que naquele exercício, 25 mil se refere à economia de despesa. O que que é a economia de despesa? Ó, eu podia gastar até 100 mil. Não gastei tudo. Economizei 25. Então, significa que eu só empenhei a diferença. Empenhei 75. Beleza? Ó, eu não empenhei tudo. Eu não comprometi todo o meu orçamento. Eu economizei 25 mil reais. 100 mil é a despesa fixada. Eu só comprometi meu orçamento com empenho em 75. Portanto, eu fiz uma economia de despesa de 25 mil. Tá aí. Já descobri a despesa empenhada. E a receita arrecadada, a gente já não viu que era 65 mil? Ó, a receita arrecadada era igual a 65 mil. E a despesa empenhada, que eu precisava descobrir pra apurar o resultado, 75 mil. Opa, eu tive receita, naquele exercício financeiro, inferior ao valor da despesa. Portanto, eu tive um déficit orçamentário, um resultado negativo de 10 mil. Um déficit orçamentário de 10 mil reais. Então, meu amigo, a gente já viu que não pode ser a D, que falava sobre excesso. Não pode ser a letra C e nem a B de bola, que falava sobre superávit. E, na verdade, o que a gente apurou foi um déficit. Então, só pode ser a letra A, pô. Por eliminação, você chegava nessa questão. Então, só pode ser a letra A. Que eu vou voltar lá nas opções pra você ver qual é. Só pode ser a letra A, que diz... Deixa eu apagar aqui também. Pera aí. Que diz que o valor registrado como receitas extra-orçamentárias alcançou o montante de 45 mil reais. Só pode ser ela. Então, vamos voltar lá no nosso quadrinho pra fazer a conta e encontrar os 45 mil reais que correspondem à receita extra-orçamentária. Vamos voltar lá no quadrinho. Quem são as receitas extra-orçamentárias nesse quadrinho aqui, ó? Vamos lá. Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Então, vamos botar aqui, ó. Operação de crédito... Por antecipação de receita orçamentária. Eu vou chamar de diário. 15 mil. Beleza? Depósitos em garantia. Depósitos que aquela prefeitura recebeu como garantia, por exemplo, de execução de um contrato, também é uma receita extra-orçamentária. Depósitos em garantia no valor de 10 mil reais. E aqui eu ainda tenho também depósitos judiciais. Também são receitas extra-orçamentárias. Então, aqui, ó. Depósitos judiciais. E aí você deve estar se perguntando, mas, Shapiro, aqui eu tenho apenas 30 mil reais de receita extra-orçamentária. O gabarito diz que essa receita extra-orçamentária é de 45 mil. Porque tem um detalhe aqui que você precisava estar atento. Por eliminação, você chegaria na... Mas pra chegar aos 45 mil, você tem que estar atento a um detalhe. Que detalhe é esse? Preste atenção aqui numa coisa. A gente sabe que a despesa fixada no orçamento é de 100 mil. A gente sabe que ela é de 100 mil. Maravilha! A gente já chegou à conclusão que o valor empenhado dessa despesa foi 75 mil. Por isso é que houve uma economia orçamentária que está aqui, ó, de 25 mil reais. Ele me diz ainda, ó, que a despesa liquidada, aqui em cima, foi de 70 mil. E a despesa paga, cadê a despesa paga? Me ajuda aqui, que eu estou muito próximo ao quadro. Despesa orçamentária paga, foi de 60 mil. O que que eu estou verificando aqui, ó, conforme essa execução da despesa? Eu empenhei no ano 75 e só paguei 60. Quanto que eu tenho que inscrever em restos a pagar? 15. Tem restos a pagar de 15 mil a serem inscritos. Porque esse quadro se refere a 31 de dezembro. 31 de dezembro é a data para se inscrever em restos a pagar. E o restos a pagar inscrito no exercício é tido como uma receita extra-orçamentária. Então você tem que somar também aqui o valor daquilo que você inscreveu como restos a pagar. Você já calculou lá que é de 15 mil. Porque você empenhou 75. Só pagou 60. 15. Falta pagar. Tem recursos no teu caixa que vai ser utilizado ao pagamento do restos a pagar. Ah, você não pode usar mais nas suas despesas. Então tem recurso que está contigo mas que você tem um compromisso com eles. Está contigo mas você não pode usar mais nas suas despesas. Ou seja, ganhou uma característica de receita extra-orçamentária e aí somando aqui 30 mil das receitas extra-orçamentárias mais a inscrição do restos a pagar que no exercício que é inscrito é considerado uma receita extra-orçamentária você chega ao valor da letra A de 45 mil reais. Que é o que eu vou puxar agora. Então, ó essa questão você podia fazer por eliminação ou então usando a técnica que a gente usou aqui. O valor registrado como receita extra-orçamentária alcançou um montante de 45 mil reais. Por quê? Você tem que considerar que o resto a pagar inscrito no exercício faz parte das receitas extra-orçamentárias. Por que faz realmente? gabarito letra A. Você podia ter ido por eliminação que foi o que a gente fez e eu só te ensinei a chegar aos 45 mil reais para você lembrar desse detalhe. Restos a pagar inscrito no exercício é uma receita extra-orçamentária. Fechado, meu amigo? Então, gabarito letra A. Então, vamos lá, meus amigos. Questão de número 74. O saldo da dotação orçamentária em 31 de maio de 2015 para aquisição de material permanente de determinado ente da federação era de 30 mil reais. Então, para adquirir material permanente havia uma dotação orçamentária com 30 mil reais para aquele tipo de aquisição de material. Pretende o governante fazer uma aquisição deste material no valor de 80 mil. Opa! Ele só tem dotação de 30, mas quer comprar 80? Vai haver aqui a figura de um crédito adicional. Para adquirir o equivalente a 80 mil reais de material permanente necessariamente vai ser preciso a abertura de um crédito adicional. Nesse caso, que crédito é esse? O crédito suplementar. Porque vai suplementar o saldo que durante a execução do orçamento se tornou insuficiente. Esses 30 não são suficientes para aquilo que eu pretendo gastar. Então, vai ser aberto um crédito adicional de qual espécie? Suplementar. Mas será que as opções vieram aqui de graça para o aluno? Vamos lá. Letra A. Para... Para tanto, né? Para comprar esse material permanente no valor de 80 mil reais. Segundo a legislação vigente, deve-se realizar tal despesa por meio de suprimento de fundos? Não. Suprimento de fundos é modalidade excepcional de realização de despesa. Não é o caso aqui de suprimento de fundos. Como a gente já concluiu na leitura do anunciado, a gente já percebe aqui que vai ter que ser aberto um crédito adicional suplementar. Beleza. Então, ó, letra B. Para tanto, vai ser necessário abrir um crédito suplementar, até aqui tá certo, cuja fonte para sua cobertura não pode ser resultante da anulação de dotações referentes a despesas com o pessoal, serviços da dívida e transferência tributária condicional. Olha, cuidado, meu amigo. Até aqui tá certo. Até aqui tá perfeito. Abrir um crédito suplementar. Uma das fontes que vai cobrir o crédito suplementar, porque, ó, tanto o crédito suplementar quanto o crédito especial depende, para sua abertura, da indicação de fontes, fontes de recurso que vão custear a abertura desses créditos. Então, uma das fontes que pode ser utilizada na abertura tanto do crédito especial como do suplementar é a anulação de uma outra dotação orçamentária que constava no orçamento. E qualquer outra dotação pode sofrer essa anulação, total ou parcial. Qualquer outra dotação contida no orçamento pode sofrer a anulação, pô. Anulação parcial ou total, incluindo a dotação que a gente chama de reserva de contingência. Pode ser, inclusive, anulado um crédito adicional que tenha sido aberto até aquele momento, mas que não foi utilizado. E aí, agora, eu quero abrir um outro crédito, suplementar a especial. Eu posso anular o crédito adicional anteriormente aberto, já que eu não usei, para financiar esse, para indicar como fonte do custeio desse. Mas qualquer dotação pode ser anulada. não tem essa história de que não pode ser resultante da anulação de dotações referente à despesa pessoal, serviço da dívida e transferência tributária condicional. Aí você deve estar assim, Shapiro, tem certeza disso? Porque em algum lugar eu já li que na hora de indicar a fonte, eu posso anular despesa, na verdade, eu vou anular uma despesa, mas não pode ser despesa relativa pessoal, a serviço da dívida e transferência tributária condicional. de fato, existe um regramento como esse? Sim, mas não é para a figura dos créditos adicionais. O parlamentar, quando propõe emenda ao projeto de lei orçamentária anual, ó, não estou falando de crédito adicional, eu estou falando de emenda ao projeto. Crédito adicional é você adicionar crédito numa lei orçamentária já em vigor, eu não estou falando da lei em vigor, eu estou falando agora do parlamentar propondo emendas no projeto de lei orçamentária, ou seja, quando aquele projeto ainda está sendo discutido. E aí sim, lá para o parlamentar, ele para incluir uma emenda, contendo novas despesas a constarem naquele orçamento, ao incluir uma emenda, ele necessariamente, se a emenda for relacionada à despesa, ele tem que indicar a fonte admitido apenas como fonte para o parlamentar a anulação de outras dotações que constavam naquele projeto, excluídas as despesas com o pessoal, serviços da dívida e transferência tributária condicional. Aí sim, esse regramento vale lá para o parlamentar quando ele está propondo uma emenda num projeto de lei. Agora, em relação a créditos adicionais, eu não estou mais falando desse projeto de lei, eu não estou ainda na fase de discussão, ao contrário, eu já superei essa fase, eu estou na fase de execução do orçamento. Quem que propõe créditos adicionais num orçamento que já está em vigor, numa lei orçamentária que já está em vigor, é o parlamentar por meio de emenda? Claro que não. Quem propõe os créditos adicionais num orçamento já em vigor é o Poder Executivo, pô. É o Executivo que tem a iniciativa de encaminhar um projeto de lei orçamentária para o Legislativo, vai ser ele que vai ter a iniciativa para alterar por meio de créditos adicionais essa lei. Mas aí, o Executivo, quando ele adiciona um crédito suplementar especial, ele indica a fonte. Uma das fontes que ele pode usar é, de fato, a anulação de dotação. E para o Executivo não tem essa restrição. Para o parlamentar, quando faz emenda, sim. Mas para o Executivo, não. Por quê? O Poder Executivo é o gestor daquele orçamento. É o grande gestor daquele orçamento. Então, ele sabe quais as dotações poderão ser anuladas para financiar a abertura de um crédito suplementar ou especial. Não precisa restringir para ele. Não mexe nessa. Não pode anular essa. Porque ele sabe, conforme vem sendo a execução dele, quais dotações ele pode mexer, anular, totalmente ou parcialmente ou não. Não existe essa restrição. inclusive, ele pode sim anular uma dessas dotações. Anular para financiar um crédito suplementar especial parte da dotação com o pessoal. Por quê? Porque ele verificou que naquele exercício a despesa com o pessoal não vai alcançar o montante que ele inicialmente fixou na lua. O gestor público, o Poder Executivo, ele tem esse conhecimento, então não tem esse tipo de restrição para ele. Então, a B estaria correta se dissesse o seguinte, vai ser necessário para comprar esse material permanente no valor de 80 mil e eu só tenho dotação de 30, abrir um crédito suplementar cuja fonte para sua cobertura pode ser resultante da anulação de qualquer dotação orçamentária, inclusive estas. Lembre-se, essa restrição que você está vendo aqui na opção B é válida para o parlamentar quando ele tenta incluir novas despesas no orçamento mediante emenda, quando esse orçamento ainda é projeto de lei, quando ele ainda está sendo discutido no legislativo. Beleza? Mas o crédito adicional, eu não estou fazendo uma proposta de emenda. O crédito adicional é o executivo, pô, e não o parlamentar. É o executivo adicionando créditos numa lei orçamentária já em vigor. É o executivo retificando a lei orçamentária anual. Tá certo? Então a B tinha uma pegadinha, muita gente cai, hein? Tem que tomar cuidado. Para se abrir créditos suplementares e especiais, tá certo? Uma das fontes que pode ser utilizada é a anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, incluindo a reserva de contingência e até mesmo a anulação total ou parcial de créditos adicionais que porventura foram abertos e até aquele momento em que você deseja abrir um novo crédito não foram utilizados. Beleza? Tranquilo? Mas eu vou pedir aqui um quadro branco para a gente para mostrar quais são as fontes depois a gente volta para a questão quais são as fontes que podem ser indicadas como fontes para abertura de créditos suplementares e especiais. Porque o extraordinário também é um crédito adicional mas não depende da indicação de fonte. Vamos lá. A primeira fonte seria o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Essa seria a primeira fonte. A segunda fonte seria o excesso de arrecadação verificado no exercício a terceira anulação total ou parcial de dotações orçamentárias inclusive a reserva de contingência que é uma dotação orçamentária ou anulação anulação total parcial de créditos adicionais aqueles que foram abertos não foram usados ainda portanto podem ser anulados para que outro seja aberto e ainda eu posso indicar como fonte para abertura de um crédito suplementar ou especial a receita a ser obtida por meio de uma operação de crédito desde que juridicamente isso seja possível ao poder executivo desde que não esbarre nenhum limite da LRF nenhuma condição estabelecida na verdade os limites não estão propriamente na LRF estão em resolução do Senado mas enfim desde que cumpra aí os preceitos da legislação tanto da LRF as condições que devem ser observadas para abertura para a contratação de operações de crédito bem como atendo os limites de resolução do Senado ou seja desde que juridicamente possível ao executivo ele pode contratar uma operação de crédito um empréstimo por exemplo para financiar créditos suplementares especiais e ainda essas são as fontes que você vai encontrar na Lei 4.320 tudo sobre créditos adicionais você pode ver nos artigos 40 ao 46 da Lei 4.320 e ainda tem mais uma fonte que não está aqui mas que vale a pena você lembrar também que são os recursos que ficarem sem despesas correspondentes em virtude de veto emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária esses recursos estão sobrando não estão com despesa correspondente esses podem ser indicados pelo executivo para abertura de créditos suplementares especiais essas são as fontes vale a pena gravar e eu vou pedir aqui o quadro para voltar para a gente resolver a questão a gente já viu aqui que a letra B tem um erro a letra C ele diz que para comprar esse material permanente cuja dotação é de 30 mas ele custa 80 ele diz que vai ser necessário na letra C abrir um crédito especial não já nem vou ler o restante aqui eu preciso suplementar reforçar uma dotação que passou a ter saldo insuficiente eu tenho que fazer um reforço de 50 mil então não é a letra C não é um crédito especial e sim um suplementar e por fim se não é A não é B e não é C só pode ser a letra D de dado abrir um crédito adicional ele falou do gênero de fato o crédito suplementar que eu sei que é aquele que eu tenho que abrir é espécie de um crédito adicional então não posso considerar como errado abrir um crédito adicional cuja fonte para sua cobertura pode ser a anulação total ou parcial de créditos adicionais beleza pode aqueles que porventura tenham sido abertos até aquela data não utilizados agora eu quero abrir um outro crédito anulo os anteriores poderia? poderia letra D de dado é o gabarito então vamos lá pessoal questão de número 75 assinale a opção incorreta ó ele quer a errada cuidado com isso pelo amor de Deus cuidado letra A refinanciamento da dívida mobiliária é a emissão de títulos para pagamento do principal acrescido de juros e encargos opa essa é a errada essa é a errada no refinanciamento da dívida mobiliária quando eu emito novos títulos para pagar dívidas contraídas pela emissão de títulos feitas anteriormente eu emito novos títulos para quê? para captar recursos emitindo títulos e colocando ao mercado então vou vender esses títulos captar recursos ao captar esses recursos a eu ao emitir esses títulos e captar esses recursos eu não posso usar esse recurso para o pagamento do principal acrescido de juros por conta de uma dívida mobiliária contraída anteriormente por que isso? eu tenho que ser capaz de gerar receitas de gerar receitas para pagar pelo menos os juros das dívidas que eu contraí no passado porque se eu emito novos títulos para captar recursos e pagar o principal do que eu devia acrescido de juros e encargos essa dívida tendência dela é crescer muito de forma galopante porque eu estou refinanciando o principal e os juros devidos de uma operação anterior então para evitar essa bola de neve para que se evite que a dívida pública cresça de maneira estratosférica no refinanciamento da dívida mobiliária que sou eu emitindo títulos para captar recursos e pagar obrigações por força de títulos que anteriormente eu havia emitido eu posso fazer isso desde que o valor que eu arrecade nessa captação seja para pagar o principal acrescido de atualização monetária que não é juros atualização monetária não é juros agora eu não posso pegar esse valor para quitar o principal atualização monetária e os encargos os juros cobrados os juros eu tenho que ser obrigado a gerar receita suficiente para pagá-los senão eu fico empurrando isso com a barriga e a dívida só cresce vai ser difícil eu costumo falar o seguinte não dá para pagar cartão de crédito usando cartão de crédito porque senão você vai ter juros aqui aí paga com cartão de crédito o outro cartão de crédito vai ter juros aqui também aí arruma mais daqui a pouco meu amigo o negócio está estratosférico não pode então refinanciamento da dívida mobiliária é emissão de títulos para pagamento do principal com atualização monetária agora juros não pode ser pago mediante o refinanciamento da dívida mobiliária tranquilo? isso está lá no artigo 29 inciso 5 da lei de responsabilidade fiscal ele queria incorreta essa já é a incorreta letra B a dívida pública mobiliária é a dívida pública representada por títulos emitidos pela união perfeito inclusive os do banco central do brasil também perfeito estados e municípios você também encontra isso lá no artigo 29 da lei de responsabilidade fiscal a B está correta lembrando que o banco central quando a lei de responsabilidade fiscal completou dois anos após a sua publicação o banco central do brasil ficou vedado a emitir títulos ele então por dois anos após a publicação pôde emitir títulos e esses títulos iam compor a dívida pública mobiliária da união mas quando a lrf completou dois anos a partir da sua publicação o banco central não pôde mais a partir de então emitir títulos mas se ainda houver títulos emitidos lá atrás pelo banco central do brasil esses títulos integram a dívida pública mobiliária da união beleza e estados e municípios também atualmente não emitem mais esses títulos da dívida pública mas isso aqui é a reprodução literal da lei de responsabilidade fiscal do artigo 29 então a beta correta c enquadra-se no conceito de operação de crédito o recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços também literal lá no artigo 29 da lei de responsabilidade fiscal também está certo aqui ó recebimento antecipado é considerado uma operação de crédito é enquadrado nesse conceito porque é isso vamos lá quem estudou já contabilidade um dia talvez tenha mais facilidade de enxergar isso mas a ideia é a seguinte se eu recebo hoje um valor seu pra daqui a 30 dias te entregar uma mercadoria por exemplo eu passo a ter uma dívida com você eu que recebi hoje antecipadamente passo a ter uma dívida com você qual? a dívida de ter que entregar essa mercadoria e caso eu não entregue eu tenho que te devolver o dinheiro te pagar então fico com essa dívida com você tá certo? é uma situação de endividamento enquadrada como uma operação de crédito tranquilo? então a C também está certa a gente já viu que a A estava errada então C tem que estar certa é reprodução literal lá do artigo 29 da lei de responsabilidade fiscal e D a vinculação de bens para adimplir obrigação financeira ou contratual não se enquadra como concessão de garantia verdade concessão de garantia não é o oferecimento de um ativo de um bem como garantia ao pagamento de uma dívida não é isso que é concessão de garantia segundo a lei de responsabilidade fiscal na verdade concessão de garantia você vai lembrar de fiador né é quando você assume o compromisso de adimplir obrigação financeira contraída por outro ente da federação então se a união assume pagar uma dívida contraída pelo município caso o município não pague a união está como fiadora do município em outras palavras a união concedeu garantia concessão de garantia não é você vincular um ativo seu como garantia ao pagamento futuro de uma dívida não é isso é você ser o fiador de um outro ente da federação tá certo então a letra D está correta também a vinculação de bens para adimplir obrigação financeira ou contratual não se enquadra como concessão de garantia isso não está previsto desta forma na lei de responsabilidade fiscal então a letra A é a melhor resposta sem dúvidas gabarito da questão vamos botar ela aqui em verde letra A é o gabarito em vermelho porque ele queria incorreta né para chamar um pouquinho mais a atenção aí então vamos lá vamos seguir aí no nosso simulado questão de número 76 entre as alternativas abaixo assinala que representa uma receita de capital né então vamos lá receita imobiliária ó cara essa aqui seria receita com aluguéis por exemplo né receita imobiliária é uma receita corrente e não receita de capital superávit orçamentário não superávit orçamentário do jeito que está escrito aqui não é nem receita corrente nem receita de capital eu não tenho como identificar qual foi esse superávit só seria receita de capital se tivesse escrito superávit do orçamento corrente aí eu consideraria uma receita de capital mas do jeito que está aqui não é é isso mesmo meu amigo superávit do orçamento corrente cuidado ele é receita corrente não ele é tido como uma receita de capital mas ele não falou isso ele não falou em superávit do orçamento corrente ele falou superávit orçamentário não há como afirmar se é o resultado orçamentário do orçamento corrente se é o superávit do orçamento corrente então a letra B não pode ser enquadrada como uma receita de capital letra C empréstimos compulsórios opa é o gabarito se um dia você for estudar direito tributário você vai ver que o direito tributário se debruça sobre empréstimos compulsórios porque está relacionado a atributos correto só que sobre a perspectiva orçamentária a receita obtida mediante a instituição de empréstimos compulsórios ela é tida como uma receita de capital porque ela se assemelha a uma operação de crédito e operação de crédito é receita de capital então não estou dizendo que empréstimo compulsório é uma operação de crédito ela se assemelha a uma operação de crédito portanto é tida como uma receita de capital se você for estudar direito tributário você vai ver qual é a natureza aqui desse tributo enfim você vai entender melhor o que é o empréstimo compulsório na verdade é como se fosse um imposto sendo instituído hoje só a União tem competência para instituir empréstimo compulsório para que a União pudesse arrecadar recursos com a promessa de devolução desses recursos para vocês contribuintes daqui certo período de tempo então é tido como empréstimo compulsório porque o contribuinte não tem opção ele tem que pagar ele tem que entre aspas emprestar esse valor a União se compromete a devolver depois de certo período de tempo então isso tem uma característica tributária estudada lá no direito tributário mas sob a perspectiva orçamentária você vai encarar isso aqui como uma receita de capital pois se assemelha a uma operação de crédito então letra C de casa é o gabarito esse é o exemplo entre as opções de uma receita de capital e a amortização da dívida sequer é uma receita que dirá receita de capital isso aqui sequer é uma receita a amortização da dívida é uma despesa de capital tá certo? mas ele queria receita de capital se aqui viesse amortização de empréstimos aí sim aí seria uma receita de capital se viesse amortização de empréstimos aí seria uma receita de capital por quê? terceiros estão amortizando os seus empréstimos com a fazenda pública então aquele dinheiro que inicialmente a fazenda pública havia concedido como empréstimo esses terceiros estão pagando devolvendo é o dinheiro que eu havia emprestado retornando aos cofres públicos aí é de dinheiro entrando aí seria uma receita e de capital amortização de empréstimos mas do jeito que ele falou aqui amortização da dívida amortização da dívida é uma despesa quando eu pago o principal da dívida da dívida pública beleza? então cuidado aí o gabarito de fato é a letra C de casa vamos botar ele verdinho aí C de casa C de casa Legenda Adriana Zanotto